Música 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 O que é a minha vida, a soledad, não há no lugar a aceitar Aí correndo e perguntar, que é o que eu sigo de tu vida Mas na minha vida, sempre te vou recordar E eu encaminado, já não está Nunca há mais que confesar, que já não posso ocultar Que estou odiando e sigo de tu vida Por meu espírito, por minha vida Eu encaminado, quero que se mande a ver E não me deixe de levar E eu encaminado e soledad E me ando a manas de gritar E eu encaminado e perguntar, que é o que eu sigo de tu vida Mas na minha vida, sempre te vou recordar E eu encaminado e soledad E eu encaminado e soledad E eu encaminado e soledad Que eu não posso ocultar Este dia eu encaminado e soledad Porque eu respiro por uma herida E eu encaminado e soledad 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 E diga que nós simplesmente Amamos de lo mal que nos faltava Que se alguém opinava diferente Seria porque jamais nos pensava Que se alguém opinava diferente Seria porque jamais nos pensava Que se alguém opinava diferente Que mais há soportado nos retrasos E sempre me deixava unida a sugerir Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu nunca me encontro Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Que no outro caminho te abriu Mujer, mujer sanita Que no outro caminho te abriu E a hora da paz Isso é, filha E onde estão os homens esta noite? Muito bem, muito bem Porque essa que vem É a que podem dedicar A todas as mulheres Este é o meu primeiro sencillo E quando digo todas as mulheres Não me refiro a A novia, a sua parede A eu me refiro a filha A novia, a sua parede Essa é Quando eu me refiro E se eu me refiro Que eu me refiro Que eu me refiro Que eu me refiro De que eu me refiro Que eu me refiro Que eu me refiro E essa é E na minha filha Estarei com Deus Eu sempre abraçarei Iré contigo a acontecer Aunque os olhos não me veem Eu sempre abraçarei Amém. 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 Amém.